Então gurizada do meu canal, tô aqui com vocês, né? Ganhei! Vai, né, ganhei! Trope negociado! De boa! Oi, tudo bem? Maravilha, tá de boa? Tudo legal? Posso falar uma coisinha? Tudo de patitaca, fiz pro teu bumbum descer, fiz pra ela requebrar. Galera, esse jogo é muito top, zica, agressado, de boa. Ah, ganhei facinho, né, cara? O outro tá crescendo agora, ó. Ai, ai, ai. Então gurizada, esse foi o vídeo. Falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo de dois minutos. Tchau!